Por que você não consegue atrair dinheiro para a sua vida? É isso que eu vou conversar com você nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo. Por que eu resolvi falar sobre isso? Nessa semana, a semana passada, eu recebi duas mensagens semelhantes, de duas pessoas falando realmente coisas parecidas. Uma falando que ela já não sabia mais o que fazer, que ela já tinha visualizado e tal, já tinha lido tudo quanto é livro e não tinha dado certo, exatamente para a questão financeira, aqui óbvio, relacionado à lei da atração. E uma outra pessoa falando também, mostrando diversos livros e tal, falando que já orou, que tem muita fé e tal, mas que financeiramente nada acontece. Então, por isso que eu resolvi gravar aqui esse vídeo. Por mais que eu já tenha falado sobre isso aqui no canal, é sempre bom estar relembrando. Então vamos lá, eu vou falar aqui para você basicamente três motivos. E o primeiro deles é, porque você quer atrair sem agir. Porque você quer atrair sem agir. Ah Fabrício, mas a lei da atração não é eu pensar e acontece? E é óbvio que não, é claro que não. Primeiro o seguinte, a lei da atração é óbvio que é das leis universais mais conhecidas, por causa do filme O Segredo e tudo mais, mas existem dezenas de leis universais. E entre uma dessas leis, por exemplo, é a lei do retorno, ou lei da causa e efeito, que já é, enfim, conhecida também há milhares de anos. Quando diz lá, quando Jesus disse, ah, se você colhe aquilo que você planta, se você plantar isso, não adianta você querer... Então o que isso mostra? Mostra que uma ação, de acordo com aquilo que você age, você tem algo relacionado àquilo. Então existe sim uma ação envolvida. Por mais que, ah, tem pessoas que já falaram, que já conseguiram, só de pensar... Sim, mas se você for proporcionalmente falando, é um número irrisório. E até, para você, assim, para confirmar isso que eu estou te falando, no filme O Segredo, uma das pessoas mais conhecidas, mais famosas daquele filme, é o Bob Proctor. E se você for ver a história dele, for estudar, for ver em canais que falam exclusivamente sobre ele, ele fala como que ele usou isso, a questão mental, a lei da atração, para o negócio dele. Então ele até fala lá que ele lavava o chão, parece que ele trabalhava com limpeza e tal, e foi mentalizando o negócio, crescendo, e ele foi agindo, foi contratando funcionários e tudo mais, e as coisas foram acontecendo. Um outro exemplo, um outro exemplo, para realmente você entender isso, é, na minha visão, o melhor livro, né, que fala de pensamento e de dinheiro, é o livro Pense em Riqueza, né, que é do Napoleão Hill. E por mais que o título possa parecer uma coisa simplória, né, de pensar e o dinheiro aparecer, é óbvio que não é isso, né, lá no livro ele mostra 16 leis, né, nesse livro e baseado também no livro As Leis do Triunfo, né, que é do mesmo autor. Então ele estudou durante 25 anos os 500 caras mais, tanto financeiramente, né, bilionários, milionários, mas com uma vida feliz, vamos dizer assim. E ele estudou diversos desses caras, né, e ele cita lá 16 leis, e uma, em uma dessas ele fala sobre a imaginação, que é basicamente o que fala a lei da atração. Mas ele fala lá de outras coisas também, ele fala, por exemplo, sobre estar com pessoas com um pensamento semelhante ao seu, fala sobre ter um objetivo principal definido, então são diversas coisas, tá, são diversas coisas. Então, a primeira coisa, eu acho que deu para você perceber isso, né, com esses exemplos que eu te falei, o primeiro motivo de você não conseguir, pode ser, né, se você está só achando aqui que vai tal, fazendo assim, enfim, só visualizando que as coisas vão acontecer. Na gigantesca maioria dos casos, não é isso, tá, então esse é o motivo 1. Mas beleza, Fabrício, esse não é o meu caso, eu sei que precisa agir, só que eu ajo, eu faço as coisas e as coisas não acontecem, e não dão certo. Então, se você é desses casos, você já entendeu que não basta só visualizar, existem dois principais motivos, tá. E o primeiro deles é as crenças limitantes sobre dinheiro, né, os paradigmas que você tem sobre dinheiro. A grande maioria das pessoas tem, né, então, alguns exemplos, né, de que o dinheiro é sujo, de que se eu tiver dinheiro, Deus vai, vou desagradar a Deus, que a pessoa que tem muito dinheiro é orgulhosa, ou alguma outra coisa do tipo, enfim, algo que você pensa que faz com que o dinheiro tenha uma conotação ruim, né. Por que que isso acontece, né, por que que isso impede realmente as coisas de acontecerem pra você, mesmo você agindo, né. Então, eu já expliquei também isso outras vezes, que tudo é a questão da mente subconsciente, né. A principal função da mente subconsciente é de proteção, é de autopreservação, né. E quando algo está relacionado a uma coisa ruim, né, na sua mente subconsciente, ela vai fazer de tudo pra você não ter esse algo, né, então, se o dinheiro tiver relacionado a alguma coisa dessas que eu falei, ou diversas outras, né, mas que tem uma conotação ruim, você vai fazer, mas vai chegar uma hora que você vai sabotar, você vai fazer alguma coisa errada inconscientemente, porque a sua mente quer te proteger daquilo que está associado a algo ruim. Pra ficar mais fácil, mais claro pra você entender, vou colocar na tela aqui uma imagem, né, pra facilitar isso. Então, conscientemente, né, quando você pensa em dinheiro, você pensa em liberdade, em poder ajudar a família, em poder ter o controle da sua vida, em viagem, carro, enfim, né, isso aí varia de pessoa pra pessoa. Só que isso é uma coisa racional, né, é da mente consciente. E, na mente subconsciente, pode ser que você esteja aí, que, ah, vou estar desagradando a Deus, as pessoas vão achar que eu sou ganancioso, eu vou perder a humildade, as pessoas vão se aproveitar de mim. E essas questões são questões emocionais, né, e, como eu já falei em diversos vídeos aqui também, a nossa mente subconsciente representa cerca de 95% da nossa mente como um todo, ou seja, nós somos seres emocionais, né, Se a gente tem uma emoção ruim relacionada a algo, a nossa mente vai fazer de tudo pra nos afastar desse algo. Então, segundo motivo, crenças limitantes sobre dinheiro. E o terceiro motivo é o seguinte, se você já estudou alguma coisa relacionada à física quântica, né, Embora seja algo um tanto quanto complexo, mas explica muito realmente do... É uma explicação científica, né, de muita coisa relacionada à lei da atração e tal. E uma das coisas, né, que você aprende, não só com a física quântica, né, mas com a física tradicional, é que tudo é feito de átomo, né, tudo, absolutamente tudo. Eu, você, a câmera, o computador, enfim, absolutamente tudo. E o átomo, ele tem uma vibração, né, uma vibração em hertz. E o que que acontece? Essa, essa, esse, esse campo, né, todos nós, nós temos um campo vibracional, né, Eu falo, é como se fosse uma bola ao nosso redor, assim. E esse campo vibracional, ele, entre aspas, ele atrai aquilo que é semelhante à frequência desse campo vibracional, né. E o, como que é essa frequência, né, como que a gente altera essa frequência com as nossas emoções, né. Então, eu vou colocar também uma tabela aqui, que eu já coloquei outras vezes, mas pra facilitar você entender, que uma pessoa que está numa frequência alta, tudo que é bom, tudo que é bom, acontece quando a pessoa está numa frequência alta, né, de paz, alegria, amor, gratidão, enfim, essas são frequências altas. E existem também as frequências baixas, né, medo, ódio, raiva e coisas parecidas. Então, se a sua frequência vibracional, né, ou seja, se os seus sentimentos forem sentimentos de baixa frequência, você é meio, é como se você fosse um campo aberto, uma porta aberta pra tudo que é ruim, tá. E o contrário também é a mesma coisa, né, se você tem, tá sempre alegre, né, tá com uma frequência alta, você é como se fosse uma porta aberta pra tudo que é bom, tá. E quando a gente fala aqui, especialmente de questões financeiras, né, eu geralmente digo, existem três tipos de sentimentos, assim, que são destruidores, né, que deixam a sua frequência muito baixa. O primeiro é ansiedade, né, ansiedade, preocupação excessiva. Por quê? Porque o sentimento que está por trás da ansiedade é o medo, né, é o medo. E o medo é um dos piores sentimentos, é um dos sentimentos com a frequência mais baixa possível, né. Então, quando você tem ansiedade, automaticamente você tem medo e isso dificulta, tá, que você financeiramente consiga prosperar ou, enfim, sair das dívidas, né, qualquer coisa que seja relacionada à sua vida financeira. A segunda coisa é a reclamação, tá. Se você tem o costume de reclamar muito, né, você com certeza sabe do poder que a gratidão tem, né. Mas, por outro lado, a reclamação é o oposto da gratidão e o resultado que ela traz também é o oposto. Quanto mais você reclama, pior as coisas ficam, tá. E o terceiro é um sentimento de incapacidade, tá. Quando você não se sente capaz de fazer as coisas, aí, especialmente aqui na questão financeira, é muito óbvio, né, de perceber isso, você não vai conseguir fazer, né. Uma pessoa que tem o sentimento de incapaz, de eu não consigo, ela, enfim, como eu já expliquei, né, você precisa fazer coisas, né, pra ganhar dinheiro e se você sente que não consegue, enfim, vira aí uma, né, uma tragédia, vamos dizer assim. Então, basicamente, esses três tipos de sentimentos são os piores aqui com relação a essa questão aí da frequência vibracional. Então, pra resumir aqui, a primeira coisa que pode impedir, né, você, é você achar que basta simplesmente pensar e imaginar, né, já expliquei por que que não é assim. Segunda coisa, as crenças limitantes sobre o dinheiro. E terceiro, a sua frequência vibracional, os sentimentos que você tem, né, no dia a dia e tal. Tá, Fabrício, mas por onde eu começo, né, por onde eu começo? Eu, assim, a primeira coisa é essa questão de você saber que existe a ação envolvida, tá, é você parar, é, na minha visão, tá, aqui é na minha visão. Claro, se você quiser continuar, tem outras pessoas que falam, não, basta você imaginar e não sei o que. Se você quiser continuar com isso, segue essas pessoas lá, porque tudo que eu vou falar aqui é relacionado à ação também, tá. Então, eu começaria por isso, você saber que realmente existe uma ação envolvida. A segunda coisa, né, já seria aí a questão dos sentimentos, tá, você precisa, você precisa trocar os seus sentimentos, tá. Por que? A questão das crenças limitantes também é muito importante, mas aqui existe um, leva um tempo maior, né, são coisas que normalmente estão mais profundas, mais arraigadas. E esse tipo de sentimento é mais, mais simples, tá, de alcançar, inclusive, eu tenho, né, um treinamento fechado, é, exclusivo falando sobre isso, exclusivo falando sobre isso, sobre como desenvolver, né, essas, essas qualidades. Eu vou deixar um link aqui na primeira, na primeira descrição, né, na descrição aqui do vídeo, pra você conhecer, onde eu mostro como desenvolver isso em 21 dias, né. Um sentimento aí de tranquilidade, né, de eliminar, de reduzir praticamente a ansiedade, de gratidão e de confiança em si mesmo, tá. Eu recomendo, se você quiser realmente uma forma mais simples e mais rápida, eu recomendo que você conheça esse treinamento. É um treinamento que eu criei com o objetivo de ter o melhor custo-benefício, o melhor custo-benefício do Brasil relacionado a esse assunto. Se você clicar aí, você vai ver que isso realmente é verdade. Se você não tiver condições e não quiser fazer nada pago, não tem problema, tem vários conteúdos gratuitos aqui também. Mas, a segunda coisa, trocar os sentimentos. E depois disso, aí você já parte pra questão das crenças limitantes, que é outro assunto que eu falo aqui bastante também. Beleza? Ficou claro? Deixa um comentário aqui pra mim, falando o que você achou desse vídeo, se foi útil pra você, se deu pra entender, né, isso que eu falei aqui. Se, em qual desses pontos que você tá, né, pode ser que você já tentou usar alguma vez a lei da atração, o poder do subconsciente, não funcionou. O que que, qual dessas três coisas que te impedem, né, coloque aí pra mim, pra gente interagir, pra eu entender realmente você, né, quanto mais eu conhecer você, fica mais fácil de eu produzir conteúdos relevantes aqui pra você. Beleza? E se esse conteúdo foi útil pra você, dá aqui um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.